Vamos lá, queridos? Para você que é virginiano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo. Que Deus te abençoe sempre. A leitura está na energia geral de virgem, elemento terra. Teu signo é virgem, ascendente, solar, lunar. Eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira, mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa aí na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? A gente dá início assim, a mensagem de virgem sumiu da minha cabeça. Sobre as leituras particulares, queridos, eu não sou eu que atende o telefone, tá? E o telefone é somente para as leituras. Tem gente que manda um monte de coisa lá, não tem nada a ver. E a minha filha, ela não responde não, ela deixa no vácuo mesmo. Entende? Então, o telefone é só para tratar das leituras. Eu vou tirar aí três acontecimentos importantes que vêm na energia de virgem dentro das próximas horas. Sobre as leituras, você pode confiar, tá? Depois que você marcou, pagou, você recebe a sua leitura. Aqui diz virgem que hoje alguém vai te incentivar a terminar uma amizade. O que é isso aqui? Alguém maldoso, alguém ruim. É como se alguém entrasse ali no meio de você e de um grande amigo teu. Essa tua amizade incomoda e essa pessoa vai fazer de tudo para fazer você deixar essa pessoa de lado. Fala também sobre... Hoje, vocês estão... Alguém vai te pedir ajuda. No primeiro momento, você vai se negar a ajudar, mas você vai se arrepender, voltar atrás para ajudar essa pessoa. Vai acontecer algo muito bom com você e o que acontecer aqui, você vai agradecer e guardar segredo é o principal. Algo maravilhoso, algo muito bom vai acontecer com virgem e virgem vai guardar segredo do que vai acontecer. Você não vai expor e não vai falar a ninguém o que vai acontecer. É simples assim. Amém? E a gente dá início à nossa mensagem, a partir desse momento, para virgem. Essa semana, corta gastos vai ser necessário. Há uma certa incoerência, precisa amadurecimento. E eu sinto que virgem vem caindo nas suas próprias armadilhas com a falta de controle nas suas finanças. Então, todo cuidado é pouco, ok? Sentido amoroso, essa semana vocês estarão finalizando ciclos, deixando para trás algumas pessoas que já não fazem sentido na tua vida. Haverá dificuldade de caminhar com as coisas ou com alguém da maneira que está. E por isso vocês estarão rompendo. Fácil não vai ser, vai ser difícil. Haverá uma dificuldade, mas você consegue sim passar por cima de tudo isso e vencer a dificuldade. Quanto mais atento você tiver, mais coisa você vai perceber, você vai receber alguma coisa do passado. Você vai ter uma grande vitória familiar e alguma coisa que vem do passado, que vai trazer alegria, vai trazer equilíbrio, vai trazer estrutura. Aqui diz que dentro dos próximos dias vocês estarão conseguindo dar a volta por cima. É claro que não vem de graça, há um esforço da parte de vocês, fala sobre colheita. Virgem colher aquilo que vem plantando a longo prazo. Uma fase de equilíbrio e muita prosperidade se inicia. Virgem acaba absorvendo energias que não são suas. Outra coisa, um oficial de justiça virgem vai bater aí na tua porta e isso vai tirar o teu sossego, vai tirar a tua paz. Aqui diz também que vocês estarão comemorando uma grande vitória no setor financeiro. Você vai ajudar alguém a se organizar. É alguém que você tem um carinho muito grande, é alguém que você admira muito e vocês estarão ajudando essa pessoa a se organizar. Uma visita inesperada, você não vai estar preparado ou preparado para receber essa pessoa na tua casa. E de certa forma essa pessoa vai te incomodar. Fala também sobre você receber uma má notícia. Olha só, o que eu vou falar agora é bem pesado. Engraçado que isso aqui deu para uma pessoa, deu para um signo, eu acho que foi essa semana, deu para um outro signo, mas eu não me lembro. Eu acho que foi para a Libra. Mas enfim, vocês sabem que eu preciso transmitir a mensagem. Tem uma energia aqui muito ruim rondando. Familiares de Libra, a que mostra um acidente de carro, aonde vidas se irão ceifadas, miséria e corte. A minha filha é Libriana, ou perdão, a minha filha é virginiana. Estou falando da energia de Virgem, aí confundi com Libra porque meti Libra aí no meio, mas vocês entenderam. Então assim, tem uma energia rondando a família. Isso aqui eu não sinto que seja com vocês, virgem. Pode ser? Pode. Mas eu não sinto que seja uma coisa direta. Sinceramente falando, não sinto isso. É alguma coisa inesperada e vocês vão receber aí uma mensagem, uma notícia bastante ruim em relação a isso. Parar de se segurar em sentimentos ilusórios, coisas que não existem mais. Seguir em frente sempre e recomeçar. Tirar a tristeza do coração e tomar cuidado com falsos amigos. Fala também sobre uma nova fase, aonde vocês estarão voltando a estudar, voltando a fazer um curso superior, perdão, um curso técnico, uma pós-graduação, faculdade. Virgem nesse período estará investindo em conhecimento. Ciclos serão fechados aí durante a semana. Vai aparecer um dinheiro na tua conta e você não vai saber de quem que é esse valor. Simplesmente vão depositar um valor. E você não vai saber quem mandou esse valor. Setor de trabalho vai ter dificuldade também de executar algumas tarefas. E também dificuldade de conviver com algumas pessoas lá no teu ambiente de trabalho. Virgem vai mexer com documentos importantes que vêm através de gerações, que traz equilíbrio e traz mudanças também. Vejo você conseguindo alcançar a estabilidade. É necessário segurar e controlar a ansiedade. Essa semana vocês estarão bastante ansiosos. Setor financeiro você vai ter uma grande alegria. Fala também sobre alguém te fazer um convite para fazer uma viagem. E eu sinto que essa viagem vai ser uma viagem abençoada. Você vai conseguir dar a volta por cima e recomeçar. Setor financeiro você vai conseguir equilíbrio. Fala também sobre alguém da tua família e até a tua casa. Algo que você perdeu, virgem, você vai conseguir recuperar. Um novo contrato no setor de trabalho essa semana será assinado aí por vocês. Amém? E a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua casa, a sua família também. Fiquem com Deus. Até a próxima.